Música Aleluia! Aleluia! Pode erguer as suas mãos E abrir os seus lábios e agradecer o Senhor Porque Ele te libertou do império das trevas Se hoje, meu irmão, você entrou aqui com cadeias e grilhões em sua vida Você pode ser livre pelo poder do sangue de Jesus Não há nada que possa te impedir A não ser tua própria vontade A sua própria vontade de ser livre De ser santificado De ser restaurado Porque Jesus já pagou o preço E valeu a pena Ele hoje olha pra você E Ele se deleita sobre sua vida santificada Sobre sua vida em seu altar Oh, Deus, obrigada, Senhor Aleluia! Por tudo o que pensei Por tudo o que pensei Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço 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 Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Ele vai completar esta obra em sua vida Com as promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, eu Te agradeço Te agradeço, eu 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 Te agradeço. Me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço 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 Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Te agradeço Recebo o teu amor Recebo o teu pernaço Recebo o teu poder Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Senhor, Senhor, Senhor Senhor, isso é aqui Vem transformar Eu sei No fluido a graça Que encontrei Em Ti Se pudesse ouvir E as fraquezações Podem ser vencidas No poder do Teu amor Junto a Ti Teu amor envolve Atrai-me Pra o Teu lado estar Espere em Ti E subo como alha Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor Faça a face Quero ver Teu Senhor E conhecer o amor Que habita em Ti Vem renovar Vem renovar Vem a mentir Eu querer Eu Te ativerei No poder do Teu amor Junto a Ti Teu amor envolve Saúde Atrai-me Pra o Teu na vença Espere em Ti Eu subo o amor Nas asas do Espírito Contigo voarei Eu projei do Teu amor Do Teu perdão Junto a Ti Teu amor me goza Eu subo o amor Acai-me Não Teu lado está Eu subo o amor Nas asas do Espírito Eu subo o amor Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do Teu amor Eu subo o amor Eu subo o amor Forte no poder do Teu amor Forte no poder do Teu amor Eu subo o 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 amor Quero derramar toda a minha vida em Tua altar Quero entregar Quero derramar toda a minha vida em Tua altar Toda a minha vida em Tua altar Atrae-me, Senhor, eu correré Hacia Ti Em Tus braços de amor me esconderé Atrae-me, Atrae-me, Senhor, eu correré Hacia Ti Em Tus braços de amor me esconderé Atrae-me, Atrae-me Quero entregar Quero derramar toda a minha vida em Tua altar Toda a minha vida em Tua altar Quero entregar Quero derramar toda a minha vida em Tua altar Toda a minha vida em Tua altar Pensa a minha vida em Tua altar Eres tu Mi refugio Merodeas con cantos De gozo y libertad Más grande Tu és Tu és Igual A ti Amido Fiel Consolado Tú eres Señor Tú eres Amido Amido Señor Mi autor Eres Hacia ti Amido En tus brazos Mi amor Me esconderé Atrás De él Quiero entregar Quiero Entregar Quiero Quiero Derramar Toda mi vida En tu Malta Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Aleluia Aleluia Amém Aleluia Diga Diga para o seu irmão Meu irmão Nesta manhã Mais uma vez Deus vai Falar Comigo E Deus nos fala Meus irmãos Através da sua palavra Deuteronômio capítulo 28 Verso 1 Você pode esquecer Você pode esquecer Muitas coisas Quando você começa a mexer Você começa a descobrir Um ponto lá atrás Uma porta aberta Uma legalidade para as trevas E quando esta porta está aberta O que acontece? Acontece o que está aqui A obediência traz A bênção A desobediência traz A maldição Deuteronômio capítulo 28 Verso 1 Verso 1 Estas bênçãos Bendito serás Tu na cidade E bendito serás No campo Bendito fruto Do teu ventre E o fruto Da tua terra E o fruto Dos teus animais E as crias Das tuas vacas E das tuas ovelhas Bendito O teu cesto E a tua amassadeira Bendito serás Ao entrares E bendito Ao saíres O Senhor fará Que sejam derrotados Na tua presença Os inimigos Que se levantarem Contra ti Por um caminho Sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão da tua presença O Senhor Determinará Que a bênção Esteja nos teus celeiros E em tudo O que colocares A mão E te abençoará Na terra Que te dá O Senhor Teu Deus O Senhor Te constituirá Para si Em povo santo Como te tem jurado Quando guardares O tesouro Entrarás De todas as palavras Entre as maldições Diz assim Os teus céus Sobre a tua cabeça Serão de bronze E a terra Amor a mais A mais do que Suficiência A plenitude E o verso 12 Será Será De ferro Que nesta manhã O Senhor Venha De um modo glorioso Falar os nossos corações Pai Que a tua unção Que quebra todo o jugo Senhor Seja como realidade Senhor Na minha vida agora Na vida dos meus irmãos Senhor Para que realmente Os céus Sejam céus Abertos Que cada irmão Possa tomar posse De todo o tesouro Do Senhor Que cada um Possa desfrutar De todo o bem Do Senhor Em um nome De Jesus Amém Vamos assentar Irmãos Meus irmãos Para que as águas De um rio Sejam águas Limpas É preciso purificar É preciso purificar As águas Para deixar O rio fluir Nesses dias Deus tem Falado tanto Conosco Do sonho Do Senhor Fazer acontecer O que está escrito aqui Se ouvires a voz Do Senhor Teu Deus Virão sobre ti E te alcançarão Todas estas bênçãos As bênçãos Do Senhor Virão Não é você Que vai correr Atrás delas Quando você olhar Para trás Você sempre vai perceber As bênçãos Te perseguindo Mas existe o caminho Da Obediência Os dez mandamentos Nós encontramos Aqui em Êxodo Capítulo 20 E nesta manhã Eu quero destacar Um deles No verso 14 A palavra diz Não adulterarás Vamos falar Não adulterarás Meus irmãos Eu creio Que o impulso sexual Não controlado É o maior Impedimento A vida De oração De um homem E de uma mulher O impulso sexual Não controlado Faz Com que os céus Sejam céus De bronze E a terra A terra De ferro Nós estamos vivendo Um período Onde A licenciosidade A pornografia O erotismo Não apenas É aclamado Acalentado E muitos Até que dizem Que tem o temor Do Senhor Em suas vidas Não conseguem fazer Diferença alguma Muitos Muitos Entram pelo caminho Que diz Que os fins Justificam os meios Nesta semana Me procurou Me procurou Uma jovem Um irmão Da igreja Ele tem Feito Evangelismo Com Garotas De programa Prostitutas E Normalmente Nos jornais Tem anúncios E ele liga Evangelizando Aquelas moças Ele ligou Para uma E quando Foi surpresa Que a moça Disse Que era crente Ele começou A falar Com ela Ele ligou Para mim Passou o telefone Eu passei Para minha secretária Para que ligasse Para aquela moça E ela ligou Começou a conversar Com ela E no outro dia Aquela moça Veio Porque nós Iremos encaminhá-la Para o projeto Que temos O projeto Nova Vida Que é um projeto De restauração De moças Que vivem Na prostituição E quando aquela moça Veio Sentou ali Na cadeira No meu gabinete E começou A conversar Comigo Não era que a moça Era crente Aquelas crentes Assim Com força Ou seja Era De uma determinada Igreja E aquela moça Era líder Há dois meses Ela estava vivendo Na prostituição Fazendo programa Vivendo assim Há dois meses Eu quando comecei A conversar com ela Ela dizia Que desde os seis anos Ela tinha entregue A vida dela Para o senhor Atuante na igreja Tinha feito Viagens missionárias Feito tantas coisas E houve um momento Que ela estava Trabalhando E fez uma dívida De mil e duzentos reais E dizendo Ah com cento e cinquenta e um reais Por mês Eu não vou conseguir Pagar essa dívida E começou a procurar Emprego E olhou lá Nos pequenos anúncios Um convite E essa menina Foi virgem Com dezoito anos E entrou Por esse caminho E ali estava Ela E à medida Que eu conversava Eu comecei A perceber Uma coisa Terrível É que aquela menina Começou a gostar Da vida Que ela estava Levando Ela começou A gostar Aquele sentimento De pecado Tinha desaparecido Havia Horas Que ela chorava Muito Mas não era Choro Pelo pecado Ela chorou Pela desgraça Social Era o choro Pela mãe Era o choro Por outras Circunstâncias E eu perguntei Filha Tem outros Crentes Lá Ela diz Pastor O dono Da casa É crente Falei Mas como? Aí Ela citou O nome Da igreja Dele Ela disse Ele coloca Uma bíblia Em cada quarto Falei Mas como? E tem outras moças São crentes? Tem Ali estava Uma situação O inimigo Percebeu-se Da necessidade Dessa jovem E Satanás Ordenou Um principado Do mal Para elaborar Um plano Para preparar Uma armadilha E essa moça Estava vivendo Assim Há dois meses E ela que achava Que iria ganhar Muito dinheiro Ela dizia Pastor Um programa Custa Oitenta reais Se fica Mais de uma hora Custa Cem Divido Com o dono Da casa Metade Com a outra Metade Tem que pagar Água Luz Telefone E os anúncios E tem que comprar Comida E não sobra Nada Durante dois meses Essa menina Vivendo dessa Maneira Achando que teria Uma fonte De dinheiro Tremenda Não tinha Nada Nada Os céus Eram céus De bronze Sobre ela A terra Terra de ferro Ali estava o resultado Uma menina Dezoito anos A vida desgraçada Um caminho Terrível Oferecemos a oportunidade Para ela ir Para a casa Que nós temos Onde tantas meninas Tiveram seu encontro Para a restauração Mas ela começou A se esquivar Se esquivar Querendo ter A sua própria vida Meus irmãos Satanás passou Milhares e milhares De anos Aperfeiçoando As suas armadilhas Laços Artimanhas E a Bíblia diz Que nós não Podemos Ignorar As artimanhas As armadilhas De Satanás Em 2 Coríntios Capítulo 2 Versículo 11 2 Coríntios Capítulo 2 O versículo De número 11 De uma forma Tão clara Esta palavra Diz assim Para que Satanás Não alcance Vantagem sobre nós Pois não lhe Ignoramos os Designos Uma outra tradução Diz Pois não lhe Ignoramos os Ardis Ou as Armadilhas Existem Armadilhas Das trevas Armadilhas Que Satanás Tem procurado Destruir O alvo dele Continua sendo o mesmo Matar Roubar E destruir Muitos Agem Como se fossem Imunes Aos enganos Do maligno Alguns dizem assim Eu não tenho problema Nenhum nessa área Eu não tenho problema Nenhum Eu posso assistir Um filme pornográfico Que não tem nada Eu posso ler Uma revista Pornográfica Que não tem nada Sabe queridas Existem marcas Que vão ficando No nosso espírito E as coisas Não são tão fáceis Como algumas pessoas Possam imaginar E principalmente Nesta área A área sexual É diferente Porque os hormônios Eles Estão aí Age Atua Existe algo Que Deus fez O sexo É alguma coisa Que Deus fez É bom É prazeroso É gostoso É saudável É divino Foi Deus Que fez Mas Deus Determinou Um princípio Que ele só pode Ser expresso Dentro da Moldura Do casamento Só Fora 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 é pecado Fora é desobediência Fora vem a culpa Fora vem a desgraça Fora vem a maldição E tantas pessoas lutam De uma maneira assim Muito Sem nenhuma precaução E são feridos E quando são feridos Aí as coisas Ele está ferido E pelo fato de estar ferido Ele acaba sofrendo Muito E os céus de bronze São aquelas Consequências Inevitáveis Cada vez Que alguém se rende A estas tentações Para de uma forma Ilícita Explorar os desejos Sexuais Que Deus Determinou Para o nosso Próprio bem Sabe se as nossas Respostas Não forem realmente Guiadas Pelo Senhor Dentro do propósito Dele Você precisa Entender E guardar No coração O sexo É bom Foi Deus Que fez Não é alguma coisa Impura Não é alguma coisa Maligna Pelo contrário É algo divino Mas Deus Determinou Apenas Dentro Do casamento Sabe As nossas lutas Com os desejos Sexuais Afetam O caminhar Com Deus Afetam O casamento Afetam As finanças Afetam A igreja E se você Não estiver Realmente Com o seu coração Totalmente Rendido Diante do Senhor Se você Não compreender Todas as Consequências Quando Estes Princípios São violados Os céus Serão Céus De bronze A terra Terra De ferro E as coisas Não chegam Quando o Senhor Estabeleceu Lá no jardim Do Éden O princípio Por isso Deixará o homem Seu pai Sua mãe E se unirá Sua mulher E serão os dois Uma só carne Ou seja Deus estabeleceu Este princípio Se unir A palavra hebraica Para unir-se É a palavra Dabar Que significa Estar juntos Numa relação sexual E esta mensagem Por isso Deixará o homem Seu pai Sua mãe E se unirá Sua mulher O apóstolo Paulo Repete Este mesmo texto Lá em Efésios 5,31 Só que na língua Grega Esta palavra Unir É a palavra Proscaleu Ou seja A intimidade Deus fez o homem E a mulher Para proscaleu Ou seja Para se unirem Na união sexual Mas agora Mas agora O que é interessante Face A face Para que seus espíritos E os seus corpos Se unam Juntamente Em espírito A intimidade física Dentro do laço Do matrimônio Isto produz o que? A união Traz a benção Algo tão glorioso E é interessante Que essa palavra Proscaleu É exatamente O marido E a mulher Existe a palavra Kalau Palavra grega Mas é interessante É uma palavra Que em contraste Fala sobre o acasalamento Dos animais Kalau Não é proscalau Mas apenas Kalau Isso refere Seu ato sexual Que não é feito Face A face Nada mais é Do que O acasalamento Ou seja Cachorro Com a cadela Cavalo Compreende Já o ser humano É algo Totalmente diferente Porque O homem Recebe Muito mais Da sua companheira Do que simplesmente Liberação física Ele recebe Um profundo sentido De cuidado De saciar espiritual De refrigério Na união com ela E a mulher Recebe um profundo Sentimento de segurança À medida que recebe O amor Do marido Ela é cuidada Através De uma intimidade Com seu marido Com seu protetor E o sexo É pessoal Cheio de prazer E faz parte Do plano de Deus Agora Quando Os homens Agem Como animais Apenas O calal E é exatamente Isso que acontece De uma forma Tão terrível O que acontece Perde Todo o sentido Viola O plano de Deus Sofrem as consequências De uma maneira Tão terrível Está escrito Está escrito aqui Em 1 Coríntios Capítulo 6 1 Coríntios Capítulo 6 O verso De número 9 A nossa vida Ela é marcada Pelos recomeços Nossa vida É marcada Pelos recomeços Talvez Antes de você Se converter A sua vida Era uma vida Sexualmente Esregrada Situações E mais Situações Aconteceram Mas algo Quando você Veio para o Senhor Teve início Uma nova vida O sangue Do Senhor Trouxe A purificação O perdão Para o que ficou Para trás Mas agora Quando você Tem o Senhor Sua vida Agora Tem que caminhar De uma maneira Totalmente diferente Diz aqui O versículo 9 1 Coríntios 6 9 Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus Não vos enganeis Nem impuros Nem idólatras Nem adúlteros Nem efeminados Nem sodomidas Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão O reino de Deus O verso 11 Diz Tais fostes Alguns de vós Mas vós Vos lavastes Mas fostes Santificados Mas fostes Justificados Em o nome Do Senhor Jesus Cristo E no Espírito Do nosso Deus Observe o verso 11 Tais fostes Alguns de vós Mas vós Vos Lavastes Não há um pecado Que o sangue Do Senhor Jesus Não possa Lavar Todo pecado Confessado E abandonado É Perdoado Agora Há uma diferença Muito grande Agora Agora que você Já foi lavado Já foi purificado Você precisa Guardar No seu coração Essa compreensão Que você tem Que se manter Puro Você tem Que se manter Puro Você tem Que se manter Puro Olha o versículo 12 1 Coríntios 6 Verso 12 Ele diz Todas as coisas Me são Lícitas Mas nem todas Convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas eu não me deixarei Dominar por nenhuma Delas Os alimentos São para o estômago O estômago Para os alimentos Mas Deus destruirá Tanto estes Como aqueles Porém o corpo Não é para a impureza Mas para o Senhor E o Senhor Para o corpo Verso 14 Deus ressuscitou O Senhor E também nos ressuscitará A nós Pelo seu poder Verso 15 Não sabeis Que os vossos corpos São membros de Cristo E eu porventura Tomaria os membros De Cristo E os faria Membros de Meretriz Absolutamente Não Verso 16 Ou não sabeis Que o homem Que se une A prostituta Forma um só corpo Com ela Porque como se diz Serão os dois Uma só carne Mas aquele Que se une Ao Senhor É um espírito Com ele Verso 18 Fugir da impureza Fugir da impureza Qualquer outro Pecado Que uma pessoa Cometer É fora do corpo Mas aquele Que pratica A imoralidade Peca Contra o próprio Corpo Acaso não Sabeis Que o vosso Corpo É santuário Do Espírito Santo Que está em vós O qual Tendes da parte De Deus E que não Sois de vós Mesmos Pois Fostes comprado Por preço Agora Pois glorificai A Deus No vosso Corpo É tão interessante Quantas vezes Você encontra aqui A palavra Corpo 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 Glorificar a Deus Corpo 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 Por isso que Quando a pessoa Vem para Jesus Tudo muda Tudo muda Ele começa a entender A beleza do corpo A graça A bênção Cuida Do seu corpo Agora Existe Algo bem interessante Na relação sexual Humana as lentes do espírito do homem e da mulher se abrem, como uma máquina fotográfica, a máquina tem uma coisa chamada diafragma, que quando você abre, você pode focalizar uma montanha, tirar a foto, vai sair a foto, se você focalizar uma flor, vai focalizar uma flor, e aquilo fica ali, assim também no nosso espírito, quando o casal, a pessoa tem relação sexual com alguém, aquela impressão, aquela imagem, aquilo fica, aquilo fica, quando uma pessoa tem uma relação com uma prostituta, aquela imagem fica, ele se torna um com ela, tão interessante isso, no mundo espiritual, se aquela mulher teve relação com 585 homens, aquele homem passou a ter o quê? A imagem de 585 que ficaram com ela, nele, ou seja, aquela coisa, aquilo fica, aquilo permanece, aquilo está ali, ou seja, está junto, é isso que a palavra do Senhor diz, ou não sabeis que o homem que se une a prostituta, forma um só corpo com ela? Aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele, quando uma pessoa se envolve sexualmente com várias pessoas, ele está ligado àquelas pessoas, eu vou trazer um exemplo do natural, para que os irmãos entendam, se uma mulher teve uma relação sexual com uma pessoa estava com AIDS, ela ficou contaminada, se depois ela teve relação com mais 50, ela passou o mesmo vírus para aqueles 50 também, se ela tiver com mais 100, vai passar para os outros 100, ela deixa a marca, no mundo espiritual, aqui que está algo tão forte, Deus planejou o sonho de Deus, quando Ele estabeleceu o casamento, era que apenas marido e mulher, marido e mulher, marido e mulher, a imagem fosse apenas o quê? Só os dois, hoje, quantas pessoas vêm para o Senhor, tão machucadas, tão feridas na vida, e muitas coisas e portas que ficaram abertas do passado, que precisam realmente ser destruídas, como num filme, numa máquina fotográfica, aquele filme está ali, tantas imagens, 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 mas se você toma aquele filme e o abre diante da luz, diante do sol da justiça, o que acontece? Aquelas imagens são o quê? Apagadas, acho que o Senhor agora, você precisa fazer algo, o sangue do Senhor limpa, mas você começa a perceber, será que os céus continuam de bronze na minha vida? Ou muitas vezes você fica perguntando, mas porquê? A palavra diz, a maldição sem causa não vem, você precisa ter esse entendimento tão bonito, que o Senhor planejou, uau, quando o Senhor estabeleceu o princípio e disse, não adulterarás, não adulterarás, pronto, acabou, sabe porquê o sexo não é somente um ato físico, tudo aquilo que você é, é transferido durante a união sexual, é por isso que Deus ordenou que uma mulher se juntasse, apenas um homem, para toda a vida, esse é o plano do Senhor, nem todos chegam assim, houve esse recomeço, é também por isso que o arrependimento e a liberação, são tão essenciais, é tão importante, antes do casamento, acertos no sentido de ter uma vida correta, pura, santa dentro do Senhor, a bênção do Senhor vem, quando você olha um homem chamado José, você vai ver sobre a vida de José, sempre os céus abertos, se você abrir comigo a Bíblia, Gênesis capítulo 39, você vai perguntar assim, ah mas isso aconteceu com José, porque José foi chamado por Deus, você também foi chamado por Deus, ah isso aconteceu com José, porque ele tinha sonhos, você também tem sonhos, porquê que José foi aquele homem, porque ele escolheu, tudo na vida é uma escolha, tudo na vida é uma escolha, e se você tropeçar meu querido, na área sexual, os céus vão continuar de bronze sobre você, a terra, a terra de ferro, as coisas não chegam, não chegam, sabe não tem coisa mais linda, mais forte, mais gloriosa, do que a pureza, ser puro, ter o coração puro, ter a vida pura, ter seu corpo puro, de você não viver, alimentando de tantas outras coisas, olha o que está escrito aqui, Gênesis 39 verso 7, José, está escrito, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu Senhor, que a mulher de seu Senhor, pôs os olhos em José, e lhe disse, deita-te comigo, deita-te comigo, verso 8, ele porém recusou e disse a mulher do seu Senhor, tem-me por mordomo meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem-me passou ele às minhas mãos, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus, ele escolheu, tudo era propício, sabe a vida é como se fosse uma escalada, você vai subir numa montanha, subindo, há todo aquele seu esforço, há todo aquele seu esforço de tempo, de dedicação, sobe, está subindo, mas se você cai, para cair é um momento só, se arrebenta todo, e acaba arrebentando os que estão em sua volta, sua família, seu trabalho, sua saúde, seus sonhos, acaba tudo, bagunça, quando você vê José, diz aqui a palavra, ele escolheu, é uma escolha, quando você entende isto que é uma escolha, ele diz, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus, você vai ver no José, por causa da sua fidelidade, ele olhava para trás, era a bênção correndo atrás dele, ele olhava para trás, eram as bênçãos correndo, não era o José que corria atrás das bênçãos, mas ele atraia bênção, por causa de quê? Por causa do seu coração puro, sabe uma noite de prazer, não vale, anos e anos e anos de peso, de céus de ferro, céus de bronze e terra de ferro, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, Davi, tinha tudo para ser igual a José, tudo que você pudesse sonhar, Davi tinha para ser igual a José, mas olha como que Davi bagunçou a vida dele, bagunçou a sua vida, bagunçou a vida dos seus filhos, bagunçou a vida da nação, como esse homem bagunçou? 2 Samuel capítulo 11, verso 1, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2, Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí, viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa, Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundice, voltou para sua casa, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida, não existe, nada, que fique oculto, quando as pessoas dizem, ninguém está vendo, Deus vê, não existe nada feito, as portas fechadas, que Deus não esteja vendo, e não existe um pecado, na área sexual, que não floresce, é que traga consequências, tão amargas, quando você vê a história de Davi, aquele homem que tinha tudo para dar certo, tudo para dar certo, deu tudo errado, quando Davi fez isso, ele já tinha sete esposas, sete esposas, e concumbinas a vontade, a lascivia, quando vai tomando o coração da pessoa, a deixa louca, essa mulher, era uma jovem, os estudiosos dizem, que talvez ela tivesse, apenas 19 anos, Bate-seba, bonita, seu marido, talvez bem mais velho, Urias, e quando você vai conhecendo aqui a história, como que Davi começou a mentir, 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 e o pecado na área sexual, leva a pessoa a mentir, a viver uma vida de mentiras, e uma mentira, sempre puxa outra mentira, e um dia essas mentiras, vem à tona, e para essa mulher aqui, Davi diz, tudo eu sou rei, tudo está escondido, foi só uma noite, mas exatamente naquela noite, ela estava fértil, ficou grávida, como fazer? Davi manda trazer o marido dela, Urias, e diz, eu vou enviá-lo para ele, aí ele vai dormir com ela, e o filho vai, todos vão falar, que o filho era dele, Urias veio, quando você lê a história, que homem era Urias? mas ele não dormiu em casa, dormiu lá no quartel, Davi novamente, o chama, e manda embebedar Urias, para dar bebida para ele, e de manhã, ele não vai nem saber, o que aconteceu, mas Urias novamente, dorme no quartel, Urias dizia, como? Meus companheiros de batalha, os outros soldados, estão lá na frente, eu, aqui no palácio, dormir com a minha esposa, não era que fosse errado, mas a consciência dele, moral, era tão alta, vocês conhecem a história, como que Davi manda, colocar Urias, na frente de batalha, ele é morto, Davi tira os empecilhos, e acaba, tomando então, baticeba, olha o que acontece, no capítulo 12, de segundo Samuel, capítulo 12, no meio de toda essa desgraça, a maldição vem, olha no versículo 12, capítulo 12, capítulo 12, versículo 10, aliás, segundo Samuel 12, 10, Natão, o profeta, repreende Davi, diz, agora pões, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher, de Urias o Eteu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas, em plena luz, deste sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto, perante todo Israel, e perante o povo, aí o Davi, vai abrindo o coração, o que é que acontece, aquela criança morre, você vai conhecendo, a história de Davi, como que Davi, seus filhos, coisa terrível, um deles Amon, toma sua própria irmã Tamar, abusa da sua irmã, o irmão de Tamar, chamado Absalão, mata o próprio irmão, chamado Amon, depois, esse irmão Absalão, faz uma revolta, para dividir o reino, destitui Davi, você vai acompanhando, a história de Davi, dos seus filhos, e vai vendo, que família desgraçada, que família desgraçada, a maldição sem causa, não vem, e veio de onde? De uma noite de prazer, você vai vendo, até depois do filho Salomão, Salomão esteve lá no pico, lá em cima, mas quando você vê a história final, de Salomão, desgraça, um homem ficou cheio, de lascivia, um homem tinha trezentas esposas, setecentas concumbinas, um homem só pensava numa coisa, sexo de manhã, de tarde a noite, a vida de Salomão, no final, aquele homem que era, teve coisas tão lindas, você observa o final da vida dele, isso começou aonde? Lá atrás, existem determinadas marcas, marcas que perseguem, que ficam, quando você lê o Salmo 51, Salmo 32, como que Davi penou, como que Davi sofreu, e as coisas ficaram, provérbios capítulo 2, vamos começar a ver alguns textos, que o Senhor nos dê toda a graça, nesta manhã, para que você possa ser um José da vida, uma Josefa da vida, provérbios capítulo 2, versos 16, Provérbios 2, 16 diz, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas, para o reino da sombra da morte, volte aqui para o capítulo 5, capítulo 5 de Provérbios, verso 1, quando fala aqui para o homem, está falando a mesma coisa para a mulher, e tudo que a Bíblia diz, a Bíblia não tem, esconde nada, Deus fala das virtudes, como Deus fala também das desgraças, Deus fala da bênção, Deus fala dos recomeços, Deus fala do seu amor, olha o que está escrito aqui, Provérbios capítulo 5, verso 1, divida a sua Bíblia com o irmão que está ao seu lado, diz assim, Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserve a descrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adulta, era destilão favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim delas é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe, agora pois filho, dá-me ouvidos, e não te desvida as palavras da minha boca, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outra em a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens, não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho, não entra em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne, o teu corpo e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu, no meio da assembleia e da congregação, verso 15 diz, bebe água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço, bebe água da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço, aqui o Senhor está falando, a esposa como uma cisterna, como uma corrente, é tão interessante que quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ela estava buscando água no poço, é tão interessante esse aspecto de água corrente, de poço, Jesus perguntou, e a ela uma coisa tão interessante, vai, chama teu marido, aí ela disse, eu não tenho marido, eu não tenho marido, aí Jesus falou, cinco maridos, já tiveste, e o que agora tens, não é? Teu marido, água, é água, aqui a palavra do Senhor diz, eu vou voltar a falar, olha o verso 15, bebe água, da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço, verso 16, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças, os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, e gazela graciosa, sacente os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre, com as suas carícias, porque filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra, porque os caminhos do homem, estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cortes do seu pecado, será detido, ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia, olha o capítulo 6, capítulo 6, verso 20, capítulo 6, verso 20, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no teu pescoço, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina, são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher, e das lisonjas da mulher alheia, não cobisses no teu coração, a sua formosura, nem te deixes prender, com as suas olhadelas, por uma prostituta, o máximo que se paga, é um pedaço de pão, mas a dúltera, anda a casa de vida preciosa, tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes, se incendeie, ou andará alguém, sobre brasas, sem que se queime os seus pés, assim será, com que, se chegar a mulher, do seu próximo, não ficará sem castigo, todo aquele que a tocar, não é certo, que se despreza o ladrão, quando se furta, quando furta, para saciar-se, tendo foma, pois este, quando encontrado, pagará sete vezes tanto, entregará todos os bens, de sua casa, o que adultera com a mulher, com uma mulher, está fora de si, só mesmo, quem quer arruinar-se, é que pratica tal coisa, achará açoites, infâmia, e o seu opróbio, nunca se apagará, porque o ciúme, excita o furor do marido, e não terá compaixão, no dia da vingança, não se contentará, com resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam, muitos, olhe no capítulo sete, capítulo sete, provérbio sete, o verso seis, que quadro esse? Provérbio sete, seis, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, a tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher, lhe sai o encontro, com vestes de prostituta, e astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés, não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando, por todos os cantos, aproximou-se dele, e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos, tinham de oferecer, paguei hoje os meus votos, era até crente, está vendo, olha só, verso 15, por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei, já cobri de colchas, a minha cama, de linho fino, do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito, com mirra, aloés, e cinamono, vem, embriaguemos-nos, com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores, verso 19, porque o meu marido, não está em casa, saiu de viagem, para longe, levou consigo, um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia, ele tornará para casa, verso 21, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou, e ele, num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até, verso 23, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto, lhe custará a vida, agora pois filho, dá-me ouvidos, e se atento às palavras da minha boca, não se desvio teu coração, para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos, a sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte, os irmãos estão vendo, como que Deus vai falando de uma forma clara, onde tantas pessoas estão assim envolvidas, porque essa casa não está tão longe, muitas vezes você pode trazer essa casa para a sua casa, através de uma fita de vídeo pornográfico, através de sites na internet, eu tenho recebido no gabinete, pessoas para a vida desgraçada, que tinham tudo para dar certo, e tomaram caminhos assim, porquê que o céu é céu de bronze? Porquê que a terra é terra de ferro? A maldição sem causa não vem, Olha o que está escrito aqui, Provérbios 9, verso 13, Provérbios 9, 13 diz, A loucura é mulher apaixonada, é ignorante, e não sabe coisa alguma, assenta-se a porta de sua casa, nas alturas da cidade, e toma uma cadeira, para dizer aos que passam, e seguem direto o seu caminho, quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas, é agradável, eles porém não sabem, que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão, nas profundezas do inferno, como é tão delicado, tratar de situações, quando alguém faz isso, as águas roubadas, são doces, e o pão comido às ocultas, é agradável, aquela sensação diferente, mas quando as consequências vêm, as lágrimas, são lágrimas que matam, que destroem, sabe, quando você começa a perceber isto, e começar a entender, toda esta verdade, coloque-se em pé, por um momento, está escrito, de uma forma clara, em Gálatas capítulo 5, quando começa a falar, sobre as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 19, as três primeiras obras da carne, que são colocadas ali, tratam exatamente, da área sexual, dizendo, ora, as obras da carne, são conhecidas, e são, prostituição, impureza, lascivia, prostituição, impureza, lascivia, se você voltar agora, em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 3, 4 e 5, Efésios capítulo 5, verso 3, mas, a impudicícia, e toda sorte, de impurezas, ou cobiça, nem sequer, se nomeia entre vós, como convém a santos, verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou jocarrices, coisas estas, inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça, verso 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança, no reino de Cristo, e de Deus, nenhum, impuro, volte agora, para Colossenses capítulo 3, verso 5, Colossenses capítulo 3, o verso de número 5, existe algo, que está escrito, você precisa fazer, está escrito, fazei, pois morrer, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e avareza, que é, idolatria, fazei, pois, morrer, não é a sua carne, que vai controlar, o seu espírito, é seu espírito, que vai controlar, a sua carne, a palavra diz, andar em espírito, e jamais, satisfareis, as consciências da carne, agora, se você começa, a encher, alimentar a sua carne, alimentando a sua carne, com pornografia, alimentando, desejos sensuais, o que acontece? Você é dominado, você não pode impedir, que passarinhos, fiquem voando, sobre a sua cabeça, mas você pode impedir, deles fazerem, um ninho, sobre a sua cabeça, e cair, é como um avião, cai apenas, uma vez, 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, eu quero que você, leia junto comigo, a partir do verso 3, até o verso 7, leia junto comigo, vamos ler, 1ª Tessalonicenses 4, 3, pois esta, é a vontade, de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, da prostituição, que cada um de vós, saiba possuir, o próprio corpo, em santificação, e honra, não com desejo, de lascivia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude, a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes, vos avisamos, e testificamos claramente, é o Vingador, porquanto, Deus não nos chamou, para a impureza, e sim para, a santificação, em Hebreus 13, o verso de número 4, você encontra aqui, o sonho do Senhor, existe algo, Deus não se envergonha, é algo que Ele diz, com prazer, Hebreus 13, o verso 4 diz, digno de honra, entre todos, seja o, matrimônio, o que é matrimônio? Diga para os irmãos, matrimônio, é casamento, matrimônio, é casamento, matrimônio, é casamento, matrimônio, é casamento, digno, de honra, honra, entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito, sem, mácula, porque Deus julgará, os impuros, e os, adúlteros, o julgamento vem, e vem de que forma? O julgamento vem, na família, vem nas finanças, vem no céu de bronze, na terra de ferro, muitas vezes, quando você começa a ver, o que está acontecendo? É quando você vai entrando na vida, você vai vendo que está com confusão, está com rolo, está vivendo um momento, que é, está tudo errado, está tudo errado, tem um ponto, uma brecha, e por essa brecha, acontece o quê? É como um imã, que ao invés de você atrair a bênção, pode muitas vezes, na armadilha de Satanás, ele trazer aparentemente, entre aspas, bem-estar material, coisas materiais, mas você vai começar a ver nos seus filhos, vai começar a ver nos seus netos, vai começar a ver as consequências, não existe um único pecado, e não há diferença diante de Deus, pecado é pecado, pecado é pecado, e Jesus tratou, diz de uma forma tão direta, quando ele disse, aquele que olhar para uma mulher, com intenção impura, no seu coração, já adulterou com ela, o adulterio não é apenas o ato, bicho, é na cabeça, aquele que olhar para uma mulher, é uma específica, e congelar o olhar, e começar, a fantasiar, é começar, a se alimentar, ele vai deixando o quê? A lascivia, e tomando conta dele, e diz a palavra, que isso não vai levar a nada, só vai levar, a desgraça, põe a sua Bíblia no banco, dê a mão ao irmão, que está ao seu lado, e feche os seus olhos, feche os seus olhos, por um instante, feche os seus olhos, Deus deu-nos, o sangue do seu filho, para nos limpar, de todo o pecado, Ele também nos deu, o rio do Espírito Santo, para nos dar poder, sobre o pecado, e sobre Satanás, em nossas vidas, querido, você precisa mais, do que a limpeza do pecado, com que se comprometeu, precisa de poder, para vencer o pecado, com que você será tentado, hoje, amanhã, você precisa, da esmagadora, vencedora, e transbordante, corrente do rio de Deus, para submergir, para refrescar, as águas, que tem ficado, poluídas, na sua vida, pelo pecado, nesta manhã, Deus o chama, Deus chama você, o sonho de Deus, é apenas um, o sonho do Senhor, é um só, se ouvires, a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão, todas estas bênçãos, não é uma questão, de você trocar, de marido, de esposa, não é uma troca, é a troca, no seu coração, filho, sua vida, tem tropeçado, nesta área, se você não tem falado, com ninguém, aí você tem dito, isso compete, apenas a mim, a Deus, ou você que tem, é solteiro, e tem andado, pelo caminho, da lascivia, você não sabe, o que você está fazendo, você não sabe, que tem estragado, a pintura, que Deus tem feito, para a sua vida, os sonhos de Deus, o mundo aí fora, busca garanhões, Deus busca, suas ovelhas, minha irmã, você é uma santa, de Deus, eu disse, aquela menina, na quarta-feira, filha, você não presta, você não presta, você não presta, para viver, do jeito, que você está vivendo, você não presta, para isso, porque Deus, não te fez, para isto, Deus deseja, o seu lar, Deus deseja, o seu casamento, Deus deseja, a sua vida, como um testemunho, tão glorioso, você pode chegar, filho, você que veio, para o Senhor, você que converteu, há pouco tempo, siga a orientação, que damos, não namore, não busque, casamento, com menos, de um ano, de conversão, seu primeiro ano, depois de convertido, deve ser só conhecer Deus, não vá, queira Deus, queira o Senhor, se você tem, mesclado a sua vida, e permitindo, que situações assim, venham sobre você, hoje é dia de acerto, hoje é dia de recomeços, hoje é dia de chegar, diante do Senhor, e se acertar, dia de lágrimas, dia de poder, clamar ao Senhor, de abrir e rasgar, o coração, diante dele, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão, das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lavam-me completamente, da minha iniquidade, e purificam-me, do meu pecado, pois eu conheço, as minhas transgressões, e o meu pecado, está sempre diante de mim, peguei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido, por justo no teu falar, e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade, em pecado, me concebeu minha mãe, eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no reconde, não me fazes, conhecer a sabedoria, purifica-me com o isopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo, que a neve, faz-me ouvir júbilo, e alegria, para que exultem os ossos, que esmagaste, esconde o rosto, dos meus pecados, e apaga, todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, não me repulses, da tua presença, nem me retires, o teu santo espírito, restitui-me a alegria, da tua salvação, e sustenta-me, como espírito voluntário, então, ensinarei aos transgressores, os teus caminhos, e os pecadores, se converterão a ti, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua, exaltará a tua justiça, abre Senhor, os meus lábios, e minha boca, manifestará os teus louvores, pois não te comprases, em sacrifícios, do contrário, eu estudaria, e não te agradas, de holocaustos, sacrifícios, agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compugido, e contrito, não desprezarás, ó Deus. Legenda por Sônia Ruberti, Obrigado.